Música 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 Partiu a estrada do Zombeiro, hein? Valeu A gente vai enfrentar as subidas da estrada do Zombeiro e talvez a gente chegue até Itu Não chuva aí Não chuva aí Tá chuva aí Carona já um bocadinho Mas a gente vai firme e forte Estou todo parado Uau I Do A Passando Das Um A Do Tchau. 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 Olha a paisagem lá embaixo. Olha a paisagem aqui embaixo. Bora, bora. Subiu o murro. Agora não continua, né? Na Trava dos Romeiros? Só pra ele, só pra ele. É, só a subida aqui. Olha lá embaixo da paisagem. Olha o carro, olha o carro. Música Música He's satisfied It's when He's on A drum He's satisfied He's satisfied Oh mother Tell your children Not to do What I have done Spend your life Since sin is real In the house Of the rising sun Well I got one foot on the platform The air put on the train I'm going back to New Orleans To where that ball It takes I'm going back to New Orleans mildly I've been on the train I've given the earth